O Internacional venceu e convenceu dentro do estádio Berahil após bater a equipe do Ipiranga de Erechim por 3 a 0 e assumir a ponta da tabela do campeonato gaúcho. Após a partida, o técnico Eduardo Cudê ressaltou o trabalho de pré-temporada que vem sendo realizado com o grupo de jogadores e que vai seguir rodando o elenco. Ele respondeu perguntas importantes, confirmou que o Inter está atrás de algumas posições ainda para reforçar o elenco, uma delas no gol. O técnico Colorado também falou se esse é o melhor elenco que ele já teve, rasgou elogios para dois jogadores da equipe titular e que hoje mais uma vez foram muito bem. Alguns atletas também falaram na saída de campo. Alain Patrick, que voltou depois de uma suspensão do TJD, ressaltou o seu retorno e mais uma vez foi muito importante. O equatoriano Ener Valencia, mais uma vez muito participativo, também falou e garantiu que 2024 será diferente. Nesse vídeo a gente traz todos os bastidores e detalhes do vestiário do Inter após a vitória contra o Ipiranga no Berahil. Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Just Repórter e nesse conteúdo todos os bastidores depois do Inter bater o Ipiranga no estádio Berahil por 3 a 0 em mais uma bela partida do time do técnico Eduardo Cudê. Muitos bastidores, o que aconteceu no vestiário e o que foi falado por alguns personagens da partida nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio e a força de KTO, KTO.com. E eu avisei, é a minha banca de apostas, pode ser a sua também. Aproveita, faz o teu registro e usa o código DIAS no primeiro depósito para ganhar uma free bet de 20%. Falei, vitória do Inter e mais de um e meio em gols dito e feito 3 a 0 para o Internacional. Quem foi nessa, ganhou uma graninha lá na KTO, você pode ganhar também, tá certo? Bom, rapaziada, depois dessa bela vitória, o Inter assume a ponta da tabela do Campeonato Gaúcho. É o líder com 7 pontos, vai para a próxima rodada já, não pode ser alcançado para a quarta rodada do Campeonato Gaúcho como líder da competição. Após a partida, o técnico Eduardo Cudê, antes de avaliar o jogo, agradeceu o torcedor do Inter. Hoje não foi um dos grandes públicos e nem será um dos grandes públicos em número, mas talvez em atmosfera algo muito diferente, por conta ainda da punição da semifinal do ano passado contra o Caxias, aquela confusão, teve invasão de torcedor no campo, briga entre os jogadores de Inter e Caxias. O Inter jogou a primeira rodada com portões fechados e nessa somente mulheres deficientes, portadores de deficiência, crianças e idosos. Então foi uma atmosfera muito legal no estádio Beira-Rio e o Cudê agradeceu o torcedor e a torcedora que foram até o estádio. Ele ressaltou que a equipe fez um bom jogo e que também destacou que é momento de melhorar e conseguir, principalmente nesse início de pré-temporada, dar ritmo e minutos para todos os jogadores. Tanto que ele diz em determinado momento, esquema é que nem trocar número de telefone. Sinto que melhoramos o ritmo, circulação de bola e a precisão. Ainda estamos longe do que precisamos conseguir. Enfrentamos um time que joga bem. Sinto igual vocês que foram superiores, mas gostaria que a gente chutasse um pouco na goleira, o Cudê ainda deixou aí a sua crítica, de certa forma, o que ele acha que o time ainda precisa melhorar. E nesse início de pré-temporada, o Cudê vem batendo muito na tecla da questão física, da importância da pré-temporada. E ele destacou. O técnico Eduardo Cudê também falou sobre a volta do Alain Patrick. Por conta dessa punição aí, o estádio Beira-Rio primeiro fechado, agora só com mulheres, crianças, PCDs e idosos. Mas jogadores do Inter, por conta daquela confusão, foram punidos. O Alain Patrick e o mercado voltaram hoje a vestir a camisa do Inter. Era o primeiro jogo deles na temporada 2024. E o Alain Patrick fez gol, foi muito importante durante a partida. É o principal jogador desse elenco do Inter, com certeza. E o Cudê falou sobre a volta do Alain Patrick. Uma diferença pelo campo de jogo, porque na pergunta até foi citado que teve uma dificuldade no jogo lá em Juiz. E ele disse, não foi só porque não teve Alain Patrick, foi também porque o campo, o gramado era muito ruim. Nosso jogo ainda está longe do que pretendemos. Sobre o Alain, ele vai fazer qualquer time jogar mais bonito. É nosso capitão e uma referência muito grande para o grupo, para o torcedor e para a comissão. E depois eu até vou falar um pouco mais sobre o Alain Patrick, porque ele falou na saída de campo. Eu conversei com o Alain Patrick e vou trazer aqui. O Cudê confirmou também que o Inter ainda está atento no mercado em busca de reforço. Foi questionado em relação ao gol. Hoje o Anthony mais uma vez ganhou sequência, não sofreu gols mais uma vez. E ele deixou claro que o Inter ainda vai completar o grupo e contratar também nessa posição. Mas ele elogiou bastante o Anthony. Que o Anthony está bem, não está levando gols. Mas que isso é um trabalho do jogador e também de todo o sistema defensivo do Internacional. Tanto que depois ele diz. A posição que acharmos que pode vir para ajudar, vamos ir com tranquilidade. Não vamos fazer nenhuma negociação apressada se não temos certeza de que podemos incorporar um jogador que nos dê algo mais. Estamos muito tranquilos em relação a isso. Depois que o Cudê ainda elogiou muito o Wanderson e o Arangues. Que além do Alain Patrick, marcaram gols e fizeram grandes partidas. E aí vem o último questionamento que é do Tiger Jank, meu parceiro de... Foi meu parceiro na Bandeirantes. Hoje também colega lá no Internacional e que hoje está no canal A Dupla. Vocês devem ser muito... Vocês devem assistir o Tiger Jank, devem ser inscritos. Se não, estão perdendo tempo. Tem que se inscrever lá no canal A Dupla, tá certo? Bom, o Tiger questionou para o Cudê se esse era o melhor elenco que ele já tinha tido em mãos. Ele trabalhou no Galo, no Celta, no Rosário, que foi quase semifinalista de Libertadores. E se esse era o melhor elenco que ele tinha à disposição. E se ele também estava ilusionado, que foi um termo que ele usou muito ano passado durante a Libertadores do Inter. E olha o que ele disse. Hoje sinto algo parecido que aconteceu no Racing, onde ele tirou o Racing da fila e foi campeão argentino. Lá pegamos os primeiros seis meses com a posição ruim no local, depois o time se firmou. Falamos o que precisava para sermos competitivos para a direção. Aqui aconteceu igual. A diretoria aqui se movimentou bem e trouxe nomes pontuais. Mas sentíamos o que precisávamos. Impossível não ter lá ilusione. Por isso que trabalhamos. Estou iludido porque meu compromisso dos jogadores, da diretoria e dos funcionários está acontecendo. Eu vou no supermercado e vejo o torcedor iludido também. Vivo ilusionado. É o melhor que pode acontecer. Trabalhar cada vez mais e ir melhorando. É um processo difícil agora. Quarta outra vez. E vamos ver como será em um campo muito ruim. Essa é a verdade. Falando já do campo do Guarani de Bagé que o Inter vai encarar. Bom, na saída de campo, alguns jogadores conversaram conosco. Eu estava por lá e conversei com alguns desses jogadores. O Ener Valencia foi o primeiro a passar. E o Ener Valencia destacou que esse ano, e eu perguntei para ele sobre a questão de quando ele chegou no Inter, ele pegou o engate de Copa do Mundo, campeonato lá no Fenerbahçe, muitas ligas, depois já vem jogar no Brasil, Libertadores, Copa do Brasil. Brasileirão, ele engatou uma temporada na outra e não parou mais. E que ele tinha que descansar. E ele ressaltou que esse ano será diferente. Porque agora ele teve a oportunidade de fazer uma pré-temporada com a equipe. E que não fez uma pré-temporada larga, como ele está acostumado a fazer na Europa, mas que vai ajudar a ele a ficar bem. Ele disse sobre os reforços que estão chegando para a sua posição, Alário, Borré, que é sempre bom. Sempre bom ter jogadores, mesmo que da mesma posição, para reforçar a equipe e que a competição fica muito maior e que isso é melhor também. O Alan Patrick, que estava voltando hoje, falou que o mais importante foi a vitória e a atuação da equipe. A cada jogo nós buscamos sempre o nosso melhor ritmo. Com o trabalho da semana e a sequência de jogo, a gente vai seguir evoluindo. Foi apenas uma semana de trabalho, dez dias, melhor dizendo, de trabalho, e a gente vai estar cada vez melhor. E o Wanderson, por fim, também falou ali na saída de campo. Ele disse que sabia que poderia mudar de funções ao longo do jogo. E ele mudou, ele jogou por vezes ali mais próximo do centroavante no tempo, do Alário e o Ener Valencia caindo para aquela beirada. Em determinado momento caiu mais pelo meio, por dentro, depois pelo lado direito. E ele destacou que é algo normal, que ele trabalha no dia a dia justamente para ser utilizado dessa forma. Seja aberto na esquerda ou jogando fixado mais à frente, que ele está muito tranquilo em relação a isso. Eu perguntei para ele sobre o seu momento, porque muito se criticou que o Wanderson não fazia muitos gols. Era um cara participativo, mas não do gol, do faro, do gol talvez. E que a gente tem em três jogos, o Wanderson já fez dois gols. E ele destacou que ele fica feliz de estar vivendo esse momento agora. Que ele busca ter os pés no chão, trabalhar o máximo, e que essa parte ainda de fazer gols, ele ainda acredita que precisa melhorar. E que ele vai ajudar sim o Inter nisso. Não só dando assistências, mas correndo também pelos demais jogadores. E quem sabe, claro, sempre fazendo um golzinho. Quem por último falou também foi o Bruno Henrique. O volante que hoje mais uma vez foi titular, o Arangues de primeiro, o Bruno Henrique mais à frente. Ele destacou que o time está ficando mais entrosado, que a pré-temporada está dando frutos. E que eles ficam felizes. Ressaltou muito a festa da torcida do Inter no Beira Rio. Ele diz, festa das meninas. Foi fantástico. E elas fizeram uma grande festa. Ele disse que o time vem trabalhando bem nessa pré-temporada. Entendendo mais o jogo e o que o Kudê vem pedindo. E que ano passado ele teve poucas oportunidades para jogar com um time mais completo. E agora nesse início de temporada 2024, ele está tendo mais essa oportunidade. E realizando os trabalhos físicos de pré-temporada que ele não tinha feito no último ano. Uma vitória muito comemorada. O Inter volta a campo na quarta agora em Bagé. Estarei lá em Bagé. Pessoal de Bagé que está assistindo o vídeo, deixa aqui teu comentário. Porque eu estou chegando. Quarta-feira estarei aí pela Rádio Bandeirantes. Para a gente falar e trazer todos os detalhes de Guarani de Bagé e Internacional no Estrela d'Alva. Tá certo? Não esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. Que eu volto para falar mais do Colorado. Tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.